Chegou! Ok, ok! Boa noite, São Paulo! Pra frente, Brasil! Boa noite, Brasil! Quantos jogos faltam para o Hexa? Meu Deus do céu! Dois jogos? Não, três jogos, três jogos! Agora a Bélgica vai ser difícil, hein? Fiquei com medo da Bélgica. A Bélgica, segundo o Paulo César Caju, é a nova Holanda. Ô, meu Deus, torcendo pro Japão ganhar, né? Pra pegar o Japão, não, a Bélgica, né? A Bélgica joga muita bola. Mas tudo bem. Boa noite, parabéns ao todos os brasileiros! Parabéns pro Neymar também! O Willian também jogou muito, parabéns também, ó! 21h30min, TV Fama ao vivo, agora com o Bruno Marquezine também. Nove e meia da noite, vamos detonar! Daqui a pouco tem os bastidores do Mundial pra você! Fofoca que você não vê na TV! Exclusivo, agora, hein? A Jennifer Oliveira, aquela atriz de malhação, que acusou, fez uma denúncia contra o Douglas Sampaio de ser agredida, vai abrir o jogo e revelar tudo o que realmente aconteceu naquela noite. Jojo Toddynho fala sobre ataque de estrelismo, sim, estrelismo dela em programa de TV. Será que a fama subiu a cabeça da nossa querida Jojo? Não tem o perfil dela não, né, Nelson? É, todo mundo tem uns certos momentos, né? Ok, ok! Agora aquilo que você ainda não sabe, do mundo da celebridade! Hoje no TV Fama, você vai saber tudo o que rolou na festa de aniversário de Marina Rui Barbosa. Vai saber também quem roubou a cena na noite da ruiva. Léa já explica a polêmica sobre o show que fez para ditador africano. Cléo Rebate, internauta que criticou sua boca. Ela conta pro TV Fama, afinal, o que que ela fez no rosto? Segunda-feira, 2 de julho. E o TV Fama já está no ar. Ok, ok! Agora o giro dos famosos! Cantora famosa fala sobre a separação. Separou ou não separou do marido? Neymar! Leva uma alfinetada do galã mexicano. Agora é tarde! Bruna Marquezine não gostou de ver o namorado Neymar Júnior levar um pisão na partida em que o Brasil venceu o México por 2 a 0. A atriz mandou um recado para o mexicano. Não encosta no meu namorado! Escreveu ela se referindo à música de Ludmilla, Não Encosta. Segunda informações, a atriz já teria conversado nos bastidores de Deus Salve o Rei para assistir o último jogo da competição em 15 de julho em Moscou. Ainda sobre Neymar, o galã das novelas mexicanas Sebastian Rulli postou este vídeo dizendo que ficou triste com a derrota do México, já que o Brasil jogou melhor, mas completou dizendo que Neymar tem só que jogar, pois como ator, ele é péssimo. Ainda no final fez uma piada com Neymar postando este meme do cachorro que simula uma queda. Túlio Gadelli e Fátima Bernardes estão comemorando oito meses de relacionamento. Os dois se declararam nas redes sociais com direito à montagem de fotos por parte de Túlio. Fátima postou uma foto mais romântica dos dois. O amor é lindo, não é mesmo? Anitta está na Colômbia e apareceu diferente nas redes sociais hoje. Olha só! Brasil! 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 A cantora estava com os cabelos na altura dos ombros e os fios platinados. Será que é peruca? Ai, eu estou bem me sentindo Alice Braga. Em Raia do Sul, desvendando os lugares. Solteira? Que nada! Simoni se pronunciou pela primeira vez sobre as notícias de que teria terminado o casamento de seis anos com o Patrick Silva, com quem tem o caçula Anthony, de quatro anos. Ao Jornal Extra, ela declarou que segue casada. Não estou solteira e nunca disse isso. Todo mundo falou sobre o meu casamento, mas eu nunca me pronunciei. Estou bem e casada. Novo visual. A apresentadora e escritora Fernanda Yang apareceu com o cabelo grisalho. E aí, o que você achou? Shao Nen's, cantor canadense. Lembra que ele teve um trelelê? Foi flagrado com Bruna Marquezine no passado? Pois é. Ele volta ao Brasil e torce, sim, pelo Neymar no Mundial. Olha só que simpático. O cantor canadense Shao Mendes está no Brasil e nosso paparazzo registrou a chegada dele na última sexta-feira. Shao foi muito bem recebido pelos fãs que o aguardavam no aeroporto. Muito simpático, ele atendeu os pedidos para tirar selfies. Todos queriam uma foto do ídolo para guardar de lembrança. O cantor veio para o Brasil para participar de um festival de música que aconteceu nesse fim de semana em Goiânia, Goiás. Essa não é a primeira vez que o astro vem ao Brasil. Em uma outra visita, no ano passado, ele teria conquistado uma famosa musa brasileira que na época estava solteira, Bruna Marquezine. De acordo com quem viu os dois juntos no Rock'n'Rio, rolou o Beijo Sim. Depois do encontro, eles passaram a se seguir nas redes sociais. Daí, é que os boatos sobre a ficada dos dois ganharam força mesmo. Mas a fila andou para os dois. Bruna está com o Neymar e Shao começou e já terminou um relacionamento. Mas o fato é que a maturidade existe e hoje, na partida entre Brasil e México, ainda em Goiânia, onde se apresentou ontem, Shao assistiu ao jogo e vibrou muito com o gol do atual de Bruna, Neymar. E o detalhe mais importante, Shao fez questão de estar a caralho. para assistir o jogo com uma bela camiseta verde-amarela. Bom, uma coisa é fato, não nos resta dúvidas de que Shao é um pouco brasileiro e está se divertindo muito. Ok, ok, agora uma proposta indecente. Quem recebeu a proposta? Luan Santana. E você vai saber agora como era a proposta indecente para ele. Há dez anos atrás, fomos surpreendidos por um meteoro, chamado Luan Santana. Em entrevista a Canal Extra, Luan revelou algumas intimidades e costumes básicos que deixou de fazer por conta da fama. Como, por exemplo, ir à padaria. Faz dez anos que não vou à padaria. Nunca mais fui depois que fiquei famoso. Se vai ao cinema, monta-se toda uma logística para que o astro não seja visto. E ele só entra no shopping de maneira estratégica. E quando as luzes do cinema estão todas apagadas. Agora, Luan terá um novo desafio pela frente. Apresentar um programa ao lado de Fernanda Souza. O que? O que? Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, grau, grau, vem pra favela. Para o TV Fama, Luan já tinha comentado sobre a carreira de apresentador. E se pensava em largar a música. Você também agora está vindo com o projeto como apresentador, né? Precisa de largar a carreira de cantor e virar apresentador de feio? Não, não disso nenhum. É porque esse apresentador que eu vou ser na Rede Globo é um programa de música, né? Ponto em tudo a ver comigo. É o Só Toca Top, o novo programa da Rede Globo. Um formato inédito e muito legal. Que eu estou acreditando muito que vai ser um grande sucesso. E do lado da Fernandinha Souza, né? Que é uma grande amiga, que está me deixando super à vontade. Foi uma coisa muito nova pra mim. E acho que a gente vai se dar bem. Vamos festejar e se divertir acima de tudo. Luan vive um romance de idas e voltas com Jade Magalhães há 10 anos. Ela mora no Paraná. E quando não está na faculdade, vai ao encontro de Luan. Toda semana se encontram. Casamento, por enquanto, está fora dos planos do casal. Eu digo que ela tem que focar na faculdade agora. Antes de a gente se casar, é imprescindível ser independente. Primeiro, o que tem que acontecer é isso. Eu já sou independente, com a graça de Deus. Ela quer abrir uma marca e acho que tem que investir nisso mesmo. Ajudarei do jeito que for. Quando os dois estiverem com uma independência legal, aí a gente se junta. Luan declara que sabe separar as coisas e não dá brechas para ciúmes. Mesmo quando as fãs são mais ousadas e fazem propostas inusitadas. Já me pediram um autógrafo no bumbum. Luan é um homem à frente do seu tempo. Deve ser por isso que os cabelos brancos já estão começando a aparecer. Será que isso incomoda? Não me incomoda. Tenho cabelo branco desde os 15 anos. Com o meu avô, também foi assim. 21h55min, Cléo. Não tem papas na língua não. Rebate o internauta que criticou a sua boca. Aquela boca linda, como assim? Ela vai contar para o TV Fama o que ela fez exatamente no rosto dela. Ela sempre causa. E dessa vez, sua boca está sendo alvo na internet. Estamos falando, claro, de Cléo. Em suas redes sociais, a cantora e a atriz procuram usar. Suas fotos são sempre muito ousadas e comentadas. O fato é que Cléo respira sensualidade. Seu corpo e seus lábios sempre chamam bastante atenção. Mas nem sempre ela leva tudo em banho-maria e responde na lata seus seguidores. Tipo esse que chamou seus lábios de estranho. Essa boca está um pouco estranha. Não modifique muito o seu corpo. Você já nasceu linda, mocinha. Pense nisso. Escreveu o seguidor. E lógico, se tratando de Cléo, rebateu. Claro. No meu rosto e no meu corpo, faço o que bem entender. Quem tem que estar feliz com isso, sou eu. Em entrevista ao TV Fama, Cléo já havia adiantado que não fez plástica. Explicou o porquê das pessoas pensarem que ela mexeu nos lábios. Rosto, você mexeu em alguma coisa? Não tem vontade. Voltei a botar aparelho agora. Quando eu botei aparelho... Aqui está mais. Não, isso é emagrecer. Emagreceu. É, eu sempre tive isso aqui muito fundo. Mas agora, quando as pessoas fazem bichectomia, as pessoas acham que eu faço bichectomia. Eu sempre tive o rosto assim. Ainda não sei quando eu era criança, adolescente, que não tinha como. Eu fiz... O que eu já fiz foi... Quando eu botei o aparelho, que eu acho que foi em 2010, 2011, eu não lembro direito. Que foi quando todo mundo começou a falar que eu tinha botado boca. Eu lembro. Porque ele faz volume quando eu estou com ele. E você fala de um jeito diferente. E depois, quando você muda a sua arcada, o seu rosto muda. Daqui para baixo, o seu rosto muda. É outra coisa. Foi para isso mesmo que eu coloquei. Eu tenho tensão no maxilar. Então, eu contraio muito. E aí, você vai perdendo espaço. O próprio tipo, acho que é no nariz. Mas já faz tempo? Não, foi ano passado. Foi ano passado? Foi só um refinamentinho assim. Nossa, mas ficou perfeito, né? Porque a gente nem... Eu não quisesse falar, não ia nem... Não ia aparecer. Eu não ia nem notar isso. É, é. Ok, ok. Marina Rui Barbosa. A malha, né? Está brilhando na novela. Deus salve o rei. Ganhou um festão de 23 anos de idade. E você vai ver quem roubou a cena. Linda, rica, poderosa. Uma das atrizes mais queridas do público. E feliz. Marina Rui Barbosa chegou aos 23 anos. E foi com uma mega festa luxuosa realizada no Morro da Urca, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, que Marina, acompanhada do marido, o piloto Xande Negrão e toda a sua família e amigos festejaram em grande estilo a novidade da atriz. Mas é claro que o TV Fama não ia ficar de fora dessa. E nós te mostramos tudo o que rolou no B-Day da ruiva mais amada do país. Com a aba da lação marcada para começar às 22 horas, os primeiros dos 300 convidados da festa de Marina 23 começaram a chegar por volta das 11 da noite. E uma das primeiras a chegar foi a atriz Lília Cabral, acompanhada de sua filha Júlia. Olha só, gente, chegando aqui no evento, aniversário da Marina Rui Barbosa, Lília Cabral, acompanhada da filha. Lília que vai trabalhar com Marina em O Sétimo Guardião, próxima novela das nove do Agnaldo Silva. Lília vai ser a vilã, Valentina Marsala, e Marina vai ser a protagonista, a mocinha da história. Vocês estão acompanhando aqui, ó, a chegada da Lília Cabral, bastante elegante ao lado da filha. Você vê essas imagens aqui no TV Fama. Música Na sequência chegaram em grande estilo as atrizes Ana Lima, Juliana Silveira, Monique Alfradic e Paola Oliveira, que chegou ao lado do namorado, o diretor Rogério Gomes, o papinha. Música E os rapazes também chegaram elegantes. O que dizer do jogador de futebol Daniel Alves? E dos atores Daniel Rocha, acompanhado da noiva. E de Johnny Massaro, o rei Rodolfo, de Deus salve o rei. Música A repórter e apresentadora Glória Maria também atraiu os flashes dos fotógrafos ao surgir vestida com uma estampa de onça. Aliás, a jornalista esbanjou simpatia e mesmo não falando com a imprensa, mandou até um tchauzinho de felicidade. Música E quase perto da meia-noite, eis que surge ela deslumbrante em um carrão de luxo, Marina Rui Barbosa. Música E como sua festa teve as cores preto e dourado, escolhidos pela própria, Marina apareceu com um vestido dourado e com um casaco de botas pretas. Música É diva que fala, não é? E antes de pegar o famoso bondinho que a levaria, assim como seus convidados, ao alto do Morro da Urca, Marina Rui Barbosa falou com a imprensa. Não, pera, o chão de negrão roubou a cena. Tímido, porque minha sogra pediu. Como eu faço tudo que minha sogra manda, entendeu? Além de declarar para a atriz a quem chamou de rainha, o piloto resolveu fazer mistério sobre o presente que deu a ela. O que terá sido, hein? É, hoje é, né? Aniversário da nossa rainha. O que você deu de presente pra ela? Ah, segredo. Tem que contar, ela vai postar. Segredo, segredo, segredo. Vamos ver, se ela postar eu conto. Casado com Marina desde o ano passado, Radiante, Xandinho Negrão comemora o fato de passar o primeiro aniversário da amada com o status de marido da atriz. Com certeza, nosso primeiro aniversário casados, né? Então a gente tá muito confiado. De tímido, Xandinho não teve nada, mas agora sim, ela, Marina Rui Barbosa. E olha só, vem cá agora com a gente de aniversariante, dá uma palavrinha pro TV Fama, 23 anos, toda de preto e dourado, temática da festa. Sim, sim, é o mood da festa, né, mozão? Quem escolheu foi tudo você? Fui eu, fui eu, com a correria, mas fui eu. Decidi de última hora comemorar, tem uma semana, mas deu tudo certo. E com a reta final da novela, Deus salve o rei, no gatilho, Marina comemorou o presentão que a emissora lhe deu no dia de seu aniversário. A situação está de folga hoje? Hoje me deram folga, hoje me deram folga. E a Rainha Ruiva precisou curtir sua festa, mas aproveitou para mandar aquele beijo para nós. Vai, Marina, se joga! Volta gravar amanhã, não vai... Aproveitar, porque senão tem... senão foram meus convidados. Um beijo pro TV Fama. Beijo, TV Fama, beijo. É muito princesa, parece uma Barbie, né, Ruivinha? Muito linda mesmo. Quem estava na festa, vocês viram aí nas imagens, Bruno Marquezine, toda linda, revela os planos para as férias com o Neymar merecidas. E se o diretor de Deus salve o rei também vai liberá-la de novo, né, para ir para a Rússia? Bem que poderia ser um clipe da cantora Isa, aquele do Pesadão, sabe? Mas não, é Bruna Marquezine mesmo. E isso porque a atriz chegou junto em um mesmo carro com as atrizes Marina Moskem, Fernanda Nobre e Rafaela Mandelli no aniversário de Marina Rui Barbosa no Rio de Janeiro. Vestindo uma calça preta e com uma blusa com detalhes amarelos, assim que desceu do carro, Bruna foi alvo da tietagem dos fãs que ao fundo gritavam o seu nome. Bruna sendo chamada pelos fãs, dando tchau. Essas imagens você confere agora aqui no TV Fama, olha só. E como a rivalidade entre Bruna e Marina é só com as personagens da novela Deus Salve o Rei, Marquezine comemorou o poder celebrar a novidade da amiga. Sim, sim, celebrar junto com ela. 23. Qual foi o presente que você deu pra ela? Eu não dei presente. Não deu presente. E ela vai entender porque a gente só grava o dia inteiro. E hoje vocês tiveram fome? Ela sim, eu não. E aproveitando o gancho, Bruna conta pra gente como está sendo essa reta final da novela. Bem, a reta final sempre aperta um pouco mais, né? A gente já está muito próximo do autor, então a nossa frente de capítulos não é tão grande, a gente tem uma frente de sete capítulos, então o ritmo fica um pouco mais acelerado. Em recente entrevista à imprensa, o autor Daniel Adjafri revelou que Catarina, a princesa vilã vivida por Bruna Marquezine, não ficará impune. Mas o que será que ela achou disso, hein? Não costumo criar expectativa pro final de nenhum personagem, assim, então... Eu vi que ele disse que ela seria punida, mas eu achei muitas maneiras disso, eu sei que ele ainda vai me surpreender, a gente já está descobrindo algumas coisas, falta chegar ao nosso último bloco só. Em uma entrevista exclusiva dada ao TV Fama, a atriz chegou a lamentar o fato de sua personagem nunca ter matado alguém na novela. Você queria que ela matasse alguém mesmo? Queria, queria muito, peço isso diariamente no set. Sério, você quer matar alguém? Fala, gente, ninguém me deixa matar as pessoas, eu sempre ou mando matar ou não consigo matar, deixa eu matar alguém. E você me disse na outra entrevista que queria que a personagem matasse alguém, ainda está com esse desejo? Ah, acho que agora nessa reta final não mais. Não sei, nem se tem tempo. No próximo mês será a vez de Bruna Marquezine completar 23 anos, mas diferente de Marina, a atriz, ao que parece, não vai fazer uma festança e ela conta pra gente como pretende comemorar. Não, ainda não. Estou esperando acabar a novela pra decidir o que eu vou fazer. Pretende fazer uma festa? Já. Não, acho que eu vou viajar. Devo estar de férias, vou aproveitar minhas férias. Por falar em viagens, recentemente a atriz conseguiu uma folga das gravações da novela para poder ver o namorado, jogador Neymar Júnior, em ação no Mundial de Futebol da Rússia. E ela deu sorte, já que o Brasil avançou para as quartas de final. No entanto, como as gravações da novela vão até o dia 28 de julho, e para voltar a ver Neymar jogar na Rússia, Bruna precisará contar com a sorte. Bom, ao menos foi isso que deixou claro o diretor de Deus, Salve o Rei, Fabrício Manberti, em entrevista para o TV Fama. Assim, a gente não tem uma questão com a Bruna, a gente tem uma questão sempre com o elenco. Teatro, algum evento, alguma campanha que seja importante. Mas tudo quem manda é o roteiro. Então, assim, como a gente agora está com uma frente muito reduzida, porque é reta final, vai depender, assim, semana que vem, como é que vem, se ela está muito, em poucos cenários, em... Assim, ela sabe que se for, vão ser três dias. É uma questão de sorte, assim, mas não existe um esquema pensado para liberar nenhum ato alto. Demônia! 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 Voltando a Bruna, na hora de falar sobre o Brasil e sua torcida pelo Amado, a atriz foi curta, rápida e saiu de cena. Claro, sempre. Ok, ok, vai, Bruna Moeckesine, para o Mundial. Assim, significa que o Brasil estará na final. E a Tata Werneck, lá vem bomba! Ela perdeu a aliança do noivado com o Rafael Vitti. Será que ela vai ter coragem de contar para ele? Sucesso na TV e na web, onde soma mais de 22 milhões de seguidores, Tata Werneck é do tipo de pessoa onde tem festa, ela está lá. E foi na mega festa de aniversário de Marina Rui Barbosa que Tata se jogou na pista. Mas, assim que chegou a festa, atriz de 34 anos, ao ver o TV Fama, correu para falar com a gente. Olha só, Tata está chegando aqui, Nelson Rubens está te olhando e quer saber se... Não, não é ouvir. E essa festa aí com a Marina, você já cumprimentou nos bastidores, lá nas gravações e agora vem se jogar na festa. Na verdade, eu encontro muito pouco com a Marina, porque ela é de um outro núcleo, mas já cumprimentei, já parabenizei, já fiz pouco. Mas o que será que Tata Werneck comprou de presente para a Ruiva? Acho que não comprei presente, porque eu não tenho dinheiro, mas não tem problema, ela está tão rica que... Com o visual de grife, a atriz, porém, brincou sobre o acessório que usava no evento. A bolsa vai caber os docinhos para levar? Essa bolsa nem combina com a minha roupa, eu estou tentando esconder de vocês, mas vai trazer. A festa da Marina é a comida por uma semana, para mim e para minha família. Demolha! Demolha! No ar com uma princesa de Alcaluz, Lucrécia, em Deus salve o rei, Tata Werneck soltou um spoiler de como poderá ser o final de sua personagem na novela. Me conta como é que estão as gravações da reta final de Deus salve o rei, o que é que está vindo aí para a Lucrécia. Eu não sei de estar recebendo as cenas muito, muito, assim, espaçadas, mas acho que ela vai terminar com o Rodolfo, ela vai casar com ele. No aniversário de Marina, todos os convidados tinham que recorrer a um bondinho para levá-los no alto do Morro da Urca, onde ocorreu a badalação. Com medo de altura, Tata se mostrou bem nervosa. Eu preciso ir com eles, eu não pego esse bondinho sozinha nem ferrando. Você tem medo de altura? Lógico, eu tenho medo e cinquenta. Ovacionada pelos fãs, a atriz se emocionou ao ouvir seu nome, sendo gritado pela multidão. Lindos, obrigada! É a nova rainha dos baixinhos. É, sou a rainha dos... não, de nada, eu sou a maior baixinha do que todos eles juntos. Essas crianças são muito desenvolvidas, gente. Um metro e setenta, doze anos, eu tenho necessidade de querer. Pedida em casamento pelo namorado, o ator Rafael Witt, no começo deste ano, Tata Werneck abriu o jogo e revelou que, por enquanto, nada de casório. Não tem isso não, gente, a gente só ficou noiva, aliás, eu não sei nem cadê minha aliança, não sei nem a Rafa ver, mas não tem data marcada ainda não. Mas será que Tata vai querer ter filhos com o Rafael? Você gosta de criança, quer ter filho? Quero muito, lógico. Tata, querida demais, é muito engraçada, né? Lívia Andrade revela agora se ela recebe, no caso, dicas de Silvio Santos como apresentadora no SBT. Será que dá uns toques de vez em quando? Eu vou pedir para o nosso cinegrafista começar mostrando pelo pé da nossa convidada. Nossa convidada não, nossa entrevistada, na real, toda trabalhada na transparência. Toda atrapalhada na estrelinha, na transparência, né? Agora, a gente está em um evento voltado para noivas. O seu vestido de noiva foi muito bem planejado ou foi uma coisa do tipo, quero aquele ali, me dá e eu vou vestir? Foi bem de última hora. Bem de última hora e... Foi planejado, assim. Foi bem... Era bem específico, então... Deu um certo trabalho, mas não tinha muito tempo, então foi meio no susto e ficou incrível. Eu acho que o momento compensa tudo. Eu acho muito estresse, sabe? Essa coisa de noiva, ter muito tempo para planejar o casamento. Eu acho que dá muita dor de cabeça e muito estresse. Quanto menos tempo, eu acho melhor, sabe? Porque aí tem que fazer. E aí você não empana tanto com as coisas. Agora, quando o assunto é vestido de noiva, relacionamento, você é sempre muito discreta e a gente, obviamente, que respeita. Mas só para a gente imaginar como teria sido, mais ou menos, esse vestido longo, transparência. O último, preto. Preto. Está ótimo. Está maravilhoso. Bem diferente, né? Bem diferente. E Lívia, que hoje é uma das grandes estrelas do SBT, nos falou do futuro de sua carreira. Daqui para frente, como é que você se vê? Você chega a fazer planos, não? Eu nunca faço planos. Eu acho que é por isso que eu me divirto tanto e por isso eu recebo tantas boas surpresas, eu diria assim. Porque quando a gente planeja alguma coisa, quando não é para ser, eu acho que a gente se frustra demais. Você acaba perdendo tempo, investindo em sonhos que talvez não se realizem. Então, eu procuro fazer o meu bem feito. Eu sou extremamente profissional, eu sou bem chata, assim, no meu trabalho. Eu procuro ser extremamente profissional. Eu me cobro bastante. E aí as coisas vão acontecendo e as oportunidades vão surgindo. E aí, gente, eu aproveito, né? Estou aproveitando agora. Agora, a gente sabe que, infelizmente, o sucesso ali incomoda um pouco. E a gente sempre te vê focada ali trabalhando. Mas tem sempre alguém ali de olho naquilo que é seu. Você chega a sentir isso na pele agora, no auge, enfim, em super evidência? Mas sempre. Eu acho que nada na minha vida foi fácil. Então, dificuldades, eu estou acostumada a levar, sabe? Rebolando a gente vai. Vai dando um jeitinho para tudo. Eu acho que a cada desafio que a gente aceita, quando eu aceito um desafio, eu já sei o que me espera. Então, nada me surpreende, nada me abala a ponto de atrapalhar a minha vida pessoal. Ou me deixar triste por mais de algum minuto, vai. Passa. Tudo passa muito rápido. Porque eu procuro não dar tanta importância também. Eu acredito que na vida de todo mundo é assim. Sempre com dificuldades. Todo mundo tem dificuldades. Então, a gente está aí para isso. Eu acho que a gente se fortalece a cada obstáculo. Agora, e o Sissi? Em meio a tudo isso? Ele chega para você e fala, olha, Lívia, gostei. Você como apresentadora está saindo muito bem. Continue assim. Seja mais desbocada ou controla mais. Tem isso ou não? Não, gente. Não tem. A gente tem um bom relacionamento no quadro, nos pontinhos. A gente é muito próximo ali. Tem uma intimidade para poder rolar uma brincadeira. Mas, gente, isso é a vida dele. Ele é apresentador. Ele é dono da emissora. Sabe? Eu acho que o que ele fez por mim, assim, ele viu o resultado. Está rolando. Eu acho que ele está satisfeito, né? Não falou nada até agora. Ok, ok, lá vem bomba. Depois de ser chamada de velha na internet, a Viviana Araújo avisa que vai continuar postando fotos do corpão dela. Que ela é rainha das rainhas do carnaval, nós já sabemos. Mas ela também reina nas paradas LGBTs do país. Viviane Araújo faz questão de estar sempre presente à frente do movimento. Encontramos com Vivi em mais uma parada gay de Madureira, no Rio de Janeiro. Onde ela já participa há 18 anos. A Bela falou ao TV Fama sobre seu carinho com a causa. E eu fico muito orgulhosa, sabe? De ver esse crescimento, de ver as conquistas, né? Porque essa parada tem um propósito. Então, assim, é as nossas conquistas, né? É o respeito que o público, o povo LGBT, eu me incluo nele. Eu falo nossas, porque eu me incluo, porque eu sou quase um viagem, tá? Vivi até se emocionou ao falar daqueles que sempre apoiaram seu trabalho. O que eu posso fazer pra estar aqui, sabe? Você emociona pra falar. É, porque assim, a gente tá aqui numa festa, né? Tá todo mundo brincando, todo mundo curtindo. Mas tem uma causa, que é o que mais importa. Mas vamos aos trabalhos. Vivi estará na próxima novela das nove de Agnaldo Silva. O sétimo guardião, onde fará a mãe de Marina Rui Barbosa. Já começou a preparação, começa a gravar agora meado de julho. E a novela nos trai em novembro. Vivi, e é mais um presente pra você, depois do Rock Story, não é? É, mais um presente. Depois do Império, Rock Story, agora o sétimo guardião. Uma personagem muito forte. Uma personagem com uma carga dramática, muito intensa. Vai ser lindo. Vixi, tadinha da Juju, né? Levava uma vida de rica. De repente o destino deu uma rasteira nela. A musa, que tem arrasado nas telinhas e em suas redes sociais, causou um bochicho ao postar uma foto sua de biquíni mostrando seu corpão aos 43 anos. Alguns engraçadinhos comentaram dizendo que Vivi está velha para isso. E ela respondeu à altura. A gente não agrada todo mundo, né? É, mas assim, eu recebo muito carinho das pessoas. Isso é muito motivador, sabe? Para a minha vida. E eu só quero fazer o bem. Eu só quero, nas minhas redes sociais, às vezes mostrar que eu estou bonita, às vezes não. Às vezes eu estou acordando. E eu sou uma pessoa normal, como todas. Gente, a novinha é novinha, não é? Eu tenho 43 anos. Estou feliz. Estou bem, graças a Deus. E quero, e o que eu entendo, como eu falei passar, inspiração para as pessoas chegarem aonde eu estou hoje, feliz. Musa Fitness Sarada. Você tem ideia de quantos ovos por dia a Graciane Barbosa come? Se tem desfile de mulher gata, de mulher gostosa, tem que ter graça. Gente, não. Tem muita mulher gostosa nesse cabarei. Se eu fosse vocês, invadia. Porque só tem mulher gata. É verdade, porque a gente não pode. Que caquera, que pera. Olhando para você, dá uma olhadinha para essa mulher. Aí o seu marido, pelo, entrega que a senhorita come 420 ovos. Ela vai comer 30 por dia. É mais. Mentira? É mais. Mais de 30 ovos? Mais de 30 ovos. 600 ovos eu acho que deu duas semanas. Como assim, Graciane? Eu passei mal quando eu... Gente, eu estou lendo isso. Está muito engraçado. Porque eu já li 420 ovos. Já li 450, já li 600, já li 800. Na verdade, na verdade, eu como muitos ovos mesmo. Uma média de 30 a 40 por dia. E aí nessa conta dá mesmo isso aí. 400 e pouco, sei lá. Durante, peraí. Só que eu só como é clara, eu não gosto muito de gema, como uma ou duas gemas por dia. É frito ou é cozido? Na verdade, vários tipos. Eu mostro sempre lá nas minhas histórias. Frito, cozido, em omelete, bolinho de clara. Porque eu realmente gosto de ovo, óbvio, né? Que eu gosto. Mas também é mais fácil de carregar. O manuseio é mais fácil. A marmitinha fica ali. O ovo demora mais tempo para estragar. Porque se você leva peixe ou frango, estraga mais rápido. Então eu faço 20 anos que eu faço dieta. Então eu sei mais ou menos o que funciona na marmita, né? Não ocupa muito espaço. Então se eu tenho uma viagem de 3, 4 dias, eu consigo levar comida para todos esses dias. Então geralmente é ovo. Meu marido me entregou. Mas quem me segue sabe que realmente eu como muitos ovos por dia. Graça, se você não passa mal, ai gente, é muito ovo, não enjoa. Não, mas é uma proteína super magra, de absorção super rápida. Então é por isso que eu opto pela clara, que é mais fácil de você digerir. Não tem essa coisa de passar mal e tal. É mais fácil. Mas assim, eu poderia comer frango ou peixe. Mas é que realmente eu estou sempre na rua e as claras são mais fáceis. Se eu estou em casa, eu faço uma salada maravilhosa, com peixe, né? Uma refeição mais saborosa. Mas como eu estou sempre na rua, acabo comendo ovo mesmo. Em recente entrevista, a Graciane Barbosa declarou que está proibida de engravidar. Nós conversamos com a musa para tentar entender o porquê. Você falou que você não pode engravidar. Você está proibida de engravidar devido a um contrato. É isso mesmo? Não, na verdade eu tenho um contrato de uma marca muito legal, assim, que eu já estou há bastante tempo, que tem essa cláusula. Nosso contrato acaba esse ano. Mas eu acredito que se eu engravidasse não teria problema, porque é uma marca muito parceira. E eu acho que no começo, quando eu comecei, que eu assinei, a gente tinha muito medo de eu ter que parar de trabalhar. Mas a gente vê que as mães não param. Lógico que diminui, porque você quer curtir o seu filho, né? Tem esses momentos. Mas eu acho que não seria problema nenhum. Então, a gente já está pensando nisso para um ou dois anos, né? Vai nascer um bebê fitness. Até porque a nossa neta está em casa e a gente está morrendo com ela, né? Com a Alice. Vocês sempre mostram lá no pori, mostram dançando. E a gente está com muita vontade mesmo, realmente. Mas eu sou muito organizada, sabe? Muito racional. Eu quero engravidar num momento que realmente eu possa curtir, o Belo possa curtir. Mas a gente está se organizando para isso devagarzinho. E se Deus permitir, a gente vai conseguir. Ok, ok. Agora a Jojo Toddinho vai rebater uma acusação que ela teve ataque de estrelismo nos bastidores da televisão. Veja. E o TV Fama foi até a Parada Gay de Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro. E lá estava ela. Jojo falou com a nossa repórter sobre sua estreia na festa do movimento LGBT. Pôs de uma honra. Eu não pude participar da de São Paulo, porque eu tinha acabado de fazer cirurgia. E a Lauren me chamou para vir nessa e eu... A panqueira que acabou de fazer uma lipoaspiração está se recuperando muito bem, obrigado. Até postou uma fotinho bem patriota que deu o que falar nas redes sociais. Tu viu, Musa? A Santinha perdeu o juízo do povo mais de amor. E você adora fazer um alvoroço nas suas redes sociais? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Mas vamos à polêmica que movimentou a web na última semana. Segundo alguns posts, Jojo Toddinho teria dado um ataque de estrelismo nos bastidores do programa de Rodrigo Faro na Rede Record. Eu vou fazer inglês, eu brinquei. Se eu tivesse feito alguma coisa, você acha que ele ia botar a cara a tapa para fazer um vídeo? Falar? Preciso disso. Jojo diz estar muito chateada com as fakes news, já que sua realidade é outra. As pessoas, elas gostam de chamarem a atenção. E eu falei, não vou me pronunciar não. Você não falou nada? Não falei nada. O Rodrigo fez um vídeo e me mandou e me falou assim, posta lá. Ela fez questão de mostrar com exclusividade para o TV Fama a mensagem que recebeu do irmão de Rodrigo, Danilo Faro. Olha o que o Danilo botou para mim. O Danilo Faro. Mandou o vídeo para mim. Aí eu me botei. Caraca, é sério? Ele mandei para a Regina soltar para todos os veículos de imprensa. Injustiça tem que ser combatida. A Jojo Tadinho é uma menina que merece demais. E essa semana saiu umas notícias dizendo que ela foi estrela, deu escândalo no meu programa. O que eu posso dizer para vocês é que a Jojo foi incrível, incrível no nosso programa. Nem tudo que aparece na televisão é verdade. Sabe? As pessoas vivem um mundo matriático. Eu vivo a minha realidade. Hoje eu poderia estar na barra, poderia estar com o carrão, com o motão, mas hoje a minha prioridade são hoje. Outras. Eu estou terminando a reforma da casa da minha avó. Eu vou começar a reforma na minha casa que eu comprei. Vou para São Paulo que eu vou fazer a autoescola lá. Terminar meu curso lá. Porque eu tenho outras prioridades. A autêntica Jojo fez questão de deixar um recadinho para aqueles que falam por aí que ela é estrela. Eu que faço minha comida. Eu que arrumo a minha casa. Estou só nas faxinas, ó. Já lavei meu banheiro. Estrela, amor. Estrela não faz isso. Entendeu? Quem dá ataque de estrelismo, não lava o banheiro. Não esfrega a calcinha debaixo do chuveiro. Porque tem empregada para fazer. Mas eu faço. Eu vou para o mercado, para a fila do mercado, fazer minhas compras. Entendeu? Agora que está tudo esclarecido, vamos falar de amor para amenizar a história. Recentemente, o namorado da funkeira, o MC Renan, fez uma declaração para a amada postando uma foto dos dois na banheira. Gente, não aguento com ele. Ele e o Renan, eu estou com o Renan já há dois anos, né? E nós temos uma história. As pessoas falam assim, estar contigo com dinheiro é mole. Eu falei, meu amor, a minha é pobre. A gente contava dinheiro para ir para um motel. Entendeu? As pessoas não sabem, tem uma história, né? Então se estava no pão com ovo, tem que estar no caviar também, né? E para terminar nossa entrevista com a queridinha do funk, Jojo revelou que vem parceria internacional por aí. Mês que vem sai meu clipe novo. Tá vindo um símbolo aí internacional. Oi, segura! Tá vindo um vídeo internacional. Quero deixar um beijo. Agradecer a Rede TV, TV Fama, a todos que estão sempre me abraçando com todo amor e carinho. Quer falar de mim? Tu fala, tu inveja, não me abala. Vim minutinho de fama, não vai te levar. Bom, agora são 22 horas 33 minutos, uma entrevista exclusiva e reveladora. Pois é, a TV Fama conversou com Jennifer Oliveira e ela vai falar pela primeira vez sobre a agressão que ela sofreu de Douglas do Sampaio, né? E dá detalhes de tudo o que aconteceu naquela noite e o que ela vai fazer agora em relação ao caso. Em entrevista exclusiva aqui para o TV Fama, Jennifer Oliveira, que faz a flora em Malhação, abriu o coração para a nossa repórter Adriana Bombom sobre ter sofrido uma agressão do agora ex-namorado Douglas Sampaio. Então, amada, a gente quer saber como é que você está. Eu estou melhor, eu estou me fortalecendo muito, as pessoas que estão do meu lado estão do meu lado de verdade e isso está me dando muita força. Mas é difícil, né? A gente está passando por muita coisa, escutando muita coisa que não é verdade. Sim. Então, ao mesmo tempo, tem muita gente apoiando, graças a Deus, tem muita gente também contra. Escutando muita coisa, tipo, ai, está fazendo por fama. Gente, jamais, sabe? Eu acho que a gente está falando de um assunto muito sério. E, infelizmente, eu achava que estava lidando com uma pessoa que, na verdade, não era, entendeu? Então, assim, ver que hoje eu terminei meu namoro e que eu estava com alguém que eu não sabia quem era, que eu deitava e dormia com alguém que eu não sabia quem era, é muito surreal. Me encontrar nessa posição de estar todo mundo, da parte dele, né, contra, mentindo, os testemunhas dele nem estavam no lugar. Ele está usufruindo de um contratempo que aconteceu no dia para se sair como vítima, mas ele não é vítima. Mas eu estou com o meu advogado também, eu estou com a minha família do meu lado, graças a Deus, eu acho que é isso que importa. Você chegou a fazer exame de corpo delito? Não, eu estou totalmente respaldada pela lei e meu advogado está tomando conta de tudo, inclusive eu converso com ele diariamente. A gente está acompanhando tudo o que o Douglas está falando, está acompanhando esse caso super de perto, porque é um caso delicado, né, a justiça demora, essas coisas demoram, não são fáceis, mas graças a Deus eu estou com o advogado ótimo. Minha assessora, que é incrível, que está me ajudando muito nesse momento, acho que esse momento é isso, é um apoiando o outro. Na última sexta, também com exclusividade ao TV Fama, Douglas deu a sua versão dos fatos. Houve agressão? Não, não houve agressão de forma alguma, em nenhum momento. Para nós, apesar de só um mês de namoro, Jennifer classificou o relacionamento como intenso. Como é que era a sua relação com ele? Era um namoro? Vocês ficavam? Eu conheci o Douglas há um mês, a gente começou a namorar e a gente ficou muito próximo, foi muito intenso, assim. Então, ele falou numa entrevista que não houve isso de morar junto. Em nenhum momento eu falei que a gente morou junto, eu falei que a gente praticamente morou junto. Então, assim, a gente tem que avaliar o que a gente está falando e por que a gente está falando. Eu fiquei muito tempo na casa do Douglas, por ele morar perto do Projac, para mim era fácil, ele ficava muito na minha casa, a gente quase não se separava. Então, assim, a gente realmente namorou, a gente não estava ficando, a gente namorou, a gente postava foto, fazia tudo e a gente teve uma coisa muito boa de início. Mas Douglas não deu tanta intensidade assim para o namoro como Jennifer Oliveira. Vocês estavam juntos há quanto tempo? Quase um mês. Quase um mês. Mas já estavam, ela disse em algumas entrevistas até declarações que ela estava dormindo na sua casa, você dormia na casa dela, já estava nesse nível a relação de você. Ela dormia na minha casa porque eu moro perto do Projac e ela ia para lá para ficar melhor para ela, para ela poder trabalhar e tal, como ela gravava muito, para ela poder ter essa facilidade para ela. Mas nada que chegasse ao ponto que ela colocou, nunca existiu nada do que ela falou. A atriz ainda revelou que as pessoas perguntavam se Douglas era um monstro. Perguntaram uma vez assim, o Douglas é um monstro? Não, não é. Não é um monstro. As mulheres que estão com essas pessoas estão por algum motivo. E é isso que machuca, entendeu? Porque você confia, você se sente amada, você se sente acolhida. Quando eu me senti, várias outras se sentem, entendeu? E aí depois você se depara com uma coisa tão dura e tão cruel na sua cara. E aí você vê a pessoa distorcendo coisas que realmente aconteceram. Tipo, ele falou, ah, eu não ouvi isso de estar com ela direto, não sei o que. Como não, sabe? Falou que eu me bati na festa e que eu ameacei. Ele até citou o seguinte, que as marcas que estavam no seu corpo foi porque você brigou com uma menina naquela noite e que ele não teve nada a ver com isso. Que os rostos estavam no seu corpo. Foi uma briga que você teve lá com uma menina. Isso é verdade? Eu não preciso ficar aqui. Para mim já é uma exposição muito grande e me dói muito estar aqui nesse momento falando sobre isso, sabe? Hoje eu vim presenciar uns amigos e aí eu tenho que parar para falar sobre isso. O que me deixa mais chateada é isso, entendeu? A pessoa não... eu acho que ficaria mais bonito falar, me desculpa, errei. O Douglas já teve uma... Fica mais bonito, né? O Douglas já teve uma passagem de agressão. Eu conversei com a Rayane, inclusive. A gente teve esse momento de conversa. E ela me deu todo o apoio, ela passou por isso também. E ele também falou as mesmas coisas dela, né? Que ela era fria, calculista. Então, assim, será que todos os menores que a gente namora são todas malucas e ele quer o certo? Eu não sei, gente, mas eu não quero também ficar falando sobre isso, me desgastando enquanto é isso. Aqui para nós, no TV Fama, Douglas chegou a insinuar que Jennifer terminou a noite com outro rapaz. Meus amigos ainda ficaram lá, tinha um grupo de amigos ainda lá. E ela até saiu com outro rapaz no final disso tudo. Coisa que nem me convém agora, até porque não me interessa mais. Como é que você soube dessa história que ela saiu com outro rapaz? Mensagem de outras pessoas e meus amigos que viram no momento. E Jennifer se posicionou sobre isso e não negou que tenha ido embora com outra pessoa. Ele até ligou também, disse que você foi embora com outro cara, que você quer lá. Eu acho que é assim, eu posso ter ido embora com quem eu quiser. Eu posso ter feito o que eu quiser. Ninguém tem que agredir mulher nenhuma, hipótese nenhuma. A mulher pode fazer o que ela quiser. Se eu quiser ficar com outro, eu tenho esse direito. Se eu quiser terminar, eu tenho esse direito. Douglas atribuiu os hematomas de Jennifer a uma briga. A Jennifer bebeu demais, muito embriagada, até arrumou confusão com uma menina no bar. Tentei até falar com que ela parasse de brigar e tal, mas ela continuou por conta da bebida e tudo mais. Isso foi no último final de semana, de sexta para sábado. Exatamente, no último final de semana eu tinha fotos para fazer no sábado de manhã. E aí eu querendo ir embora, ela não deixava de jeito nenhum. E aconteceu essa briga dela e tal, né? E aí deu 20 minutos da briga dela que acabou, separaram e tudo mais. Eu peguei e fui embora. Mas a atriz nega que os hematomas sejam desse momento. Eu realmente briguei com uma menina lá. Não houve gritaria, não houve tapas. Ninguém me segurou. Inclusive eu tenho essas imagens já, porque eu sou amiga do pessoal. Em toda briga eu estava com os braços para trás. Então como que machucaram os meus braços, né? O nosso momento de briga a gente não conseguiu pegar o que aconteceu. Mas eu tenho testemunhas que estavam no lugar. E do mais, o cara ainda vai e chega e fala assim, ah, é porque ela bebeu pouco, ela estava totalmente alterada. Cara, é perigoso uma pessoa que acha que você está bêbada ou achar que você está se expondo para outros caras. E você acha que a gente não deveria te bater, né? Sobre o suposto histórico de agressão de Douglas, Jennifer revelou... Você já tinha notado algum tipo de comportamento, algum tipo de agressividade da parte dele, assim? Foi o que eu falei, a gente ficou junto pouco tempo, mas muito intenso tudo isso. Então eu notei algumas coisas assim. O Douglas tinha ciúmes dos próprios amigos dele. Então era uma coisa que mexia comigo. Eu falava, gente, a gente não precisa sentir ciúmes do amigo que mora com ele, sabe? Ele tinha essa coisa de agressividade. Mas eu queria acreditar, sabe? Eu não achei de verdade que fosse chegar nesse nível. A gente nunca acha. Claro, a gente não vai achar. A atriz também falou da polêmica envolvendo o Douglas com travestis. Antes de acontecer essa história com você, já tinha acontecido uma outra situação da história dele com os travestis. Ele chegou como você estava, ele chegou a comentar sobre esse assunto. Ele deu alguma satisfação para você? A gente conversou sobre, mas como tudo do Douglas, não foi isso que aconteceu. Nada era nunca o que acontecia. Então a gente vai relevando, sabe? Eu sou uma pessoa que soltou com você, eu confio muito em você. Então meia palavra dele para mim bastava. Eu acreditei muito nele, eu confiei muito, eu me entreguei muito. E eu não me arrependo de ter feito isso, sabe? Porque a Jennifer é assim. Eu me arrependo por ter sido em vão. Mas eu também acho que tudo tem um porquê na vida. Eu acho que eu recebi muita força de outras pessoas. E eu tenho consciência que eu estou dando muita força para outras mulheres também. Então eu acho que é uma corrente de coragem, sabe? E essa corrente não vai parar aqui. Porque infelizmente isso continua acontecendo. Então que a gente possa ser essas pessoas que passam coragem, que recebem também como eu recebi. E eu estou aqui para ajudar da maneira que eu puder ajudar. Eu não ia falar, né? Quando eu falei no meu texto, eu não queria... Era uma coisa que eu não queria de verdade. Eu não queria me expor, eu não queria nem falar para ninguém. Só que isso foi de uma sexta para um sábado. Eu gravo de segunda a sábado. E quando eu cheguei no Projac, eu estava machucada. E me perguntaram, então ficou aquela situação. Eu conversei com uma amiga minha e ela falou, você vai fazer isso sim. Você vai sim. Eu estou aqui para você e vamos nessa. E aí foi a hora que eu falei, cara, é isso. E antes de postar o meu texto, eu tive todo o cuidado de conversar com a minha mãe, com o assessor, com o empresário, com toda a equipe da minha malhação. Conversei com a minha diretora geral, que me ajudou muito, muito mesmo. Me deu uma força surreal. E toda a equipe também. Eu acho que isso é muito importante, né? Esse apoio, né? Essa hora, que é uma hora delicada, né? Você é do tipo que iria perdoar? Cara, eu acho que não. Porque para isso não existe justificativa, sabe? Eu acho que para você se sentir no direito de chegar e agredir alguém, o respeito já acabou. E para mim, a base de relacionamento é o respeito. A gente na verdade já tinha perdido o respeito há um tempo, os xingamentos e por aí vai. Esse foi só um avanço. Eu acho que eu não teria nunca que chegar nesse nível. Ok, ok. Vem aí, super pop. E o TV foi uma volta amanhã. Nove e meia da noite. Uma boa noite para você e até amanhã, gente. Tchau. Tchau. Tchau.